Certamente você faz pesquisas na internet quase todos os dias, você pesquisa e tem o resultado. Mas e se você não encontrou o que procurava? Mas gostaria que, caso apareça alguma novidade na internet sobre aquele assunto, que você fosse avisado. Já pensou nisso? Imagina ter um detetive que fica vasculhando a internet procurando aquilo que te interessa e quando ele encontrar, ele te manda por e-mail. Seria legal, não seria? Então, isso já existe. O Google tem uma ferramenta que se chama Alerta. O que o Alertas do Google faz? Exatamente isso. Você fala para ele qual é o assunto, exatamente como você faz uma pesquisa. Por exemplo, Cefores. Ele já me mostra um resultado de pesquisa para Cefores, mas eu quero criar um alerta. E aqui eu tenho mais algumas opções. Com que frequência? No máximo uma vez por dia? Quando disponível? No máximo uma vez por semana, você escolhe a frequência com que ele vai atuar para você. Quais são as fontes? Notícias, blogs na internet, vídeos, livros? Ou você quer deixar automático? Só em português ou em qualquer idioma? Em qual região? Qualquer lugar do planeta? Quais os resultados te interessam? Só os melhores? Ou você quer receber todos? E para onde o Alertas Google deve enviar essas novidades que foram inseridas na internet relacionadas relacionadas àquela pesquisa? Você coloca o endereço de e-mail e manda criar o alerta. Pronto. Agora eu tenho um alerta e toda vez que na internet for inserido alguma informação nova e nessa informação nova conste Cefores, o Google Alertas vai me mandar um e-mail para que eu fique informado. E nesse e-mail tem um link para que eu possa clicar e ter acesso a essa nova informação que acaba de ser inserida na internet. Eu gosto de usar esse recurso para monitorar as publicações na internet que tem o meu nome. Então eu gosto de criar uma alerta e se o meu nome aparece em alguma publicação na internet eu sou informado. É óbvio que eventualmente pode ser um homônimo, mas eu faço isso muito também com o meu CPF. Se aparecer alguma coisa na internet com o meu CPF eu sou informado.